Olha aí pra você de casa de volta com o programa de hoje. Segredos do Chefe aqui na telinha da TV Tambaú e mais uma receita deliciosa. Nossa, tá aqui no forno, hein? Aqui no forno essa maminha em pedra de sal. Ah, e tava todo mundo comentando aqui no estúdio o seguinte. Ah, e se for a picanha que tem aquela faixa de gordura, a gordura fica pra cima ou fica para baixo? Tanto faz, gente. Porque ela vai estar em contato com o sal como se estivesse numa bolha, entendeu? Se você quiser, aí você pode depois quebrar e botar pra dourar, mas aí não vai fazer muito sentido isso, entendeu? É melhor deixar ela toda conservada ali dentro do sal. Ó, vamos agora no preparo do purê. Deixa eu acender aqui esse fogo. Fazer o purêzinho rústico. Ah, esse purê, eu sempre faço purês diferentes, purês temperados. E a ideia que eu quero dar pra você é o seguinte, ó. Bom, você pode fazer pra essa carne, por exemplo, esse purê maravilhoso e você pode usar caldo de costela ao invés de sal ou ao invés de usar o queijo. Eu adoro o sabor de batata e queijo. E o queijo ralado é muito prático, gente. Esse pacotinho que eu sempre digo, 50 gramas. Por quê? É o que tá sempre na promoção. É o pacotinho menor de 50 gramas. Você economiza e faz um purê incrível. Agora, a dica que eu dou é assim. Se você gosta de algo levemente apimentado, pode colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Sabe que aquela pimenta seca, defumada, deliciosa, nesse purê fica muito gostoso, tá? Mas o nosso vai ser um purê mais basicão, porém super gostoso, começando pela manteiga, tá? Ó, manteiga para poder fritar o alho, né? Vamos lá. Ah, outro dia, uma pessoa me pediu dicas de panelas. Gente, eu não vou dar dicas por marca. Porque realmente, assim, né? Eu nunca trabalhei institucionalmente em marca de panela nenhuma. Eu só dou dicas de panelas explicando o seguinte para as pessoas em casa. Primeiro, se certifique que a panela, ela é de alumínio mesmo. 100% alumínio. Que não tem liga de ferro ou de latão. Porque se tiver, então ela esquenta muito rápido, fica muito quase em brasa, né? E aí pode queimar os seus alimentos. Depois, a espessura do alumínio. Quanto mais grossa a panela, melhor. Eu, eu sou apaixonado por aquelas panelas de alumínio grosso, rústica, que ela é polida por fora. Sabe que tem as pegadoras assim de madeira? Na minha casa, eu tenho muitas panelas assim, né? Ah, mas talvez não seja bonita. Parece que a panela... Não. Panela maquiada nem sempre é a melhor panela, né? E, obviamente, tem panelas realmente que são panelas maravilhosas. E que seu custo agregado é porque elas duram a vida inteira. E aí você pode fazer uma escolha. Só para você ter uma ideia, minha irmã, ela está montando a casa dela agora com o esposo. E daí, eu fui ajudar ela a comprar umas panelas. Nós conseguimos umas panelas maravilhosas, com cobre por fora, num preço muito bom. E aquilo ali, ó, e a parte de dentro do revestimento é de pedra, né? Aquela textura que é um novo revestimento agora, que demora muito a estragar. E é maravilhosa. Tanto que eu comprei para ela e já estou pensando em comprar para mim, é que na minha casa não cabe mais panela. Não sei onde é que eu ponho mais panela. É sério. Não sei onde eu ponho se tem um problema com panela, porque eu amo comprar panelas, tá? Aí você escolhe a que você gosta mais. Se você quer uma que dure muito, o alumínio tem que ser grosso. E como é que eu vou saber, chefe, se ela é 100% alumínio? Você vai na indicação. Tem que dizer lá na tampa da panela, na caixa da panela, tá bom? Ó, você está vendo que eu deixei o alho ficar levemente dourado? Só que ele não pode queimar para não amargar. Então, ficou levemente dourado. Eu já ponho imediatamente a batata. E junto com a batata, eu vou colocar o creme de leite para facilitar essa mistura. Vou colocar o queijo e vou colocar as gemas, tá? Tudo junto aqui na panela. Agora, a gente vai misturar. Olha isso. A cor fica bonita, sabe, gente? Quando faz esse purê temperado com gemas assim. Nossa, a cor do purê fica incrível. Ó. Mistura bem. E aí, nós vamos deixar esse purê apurar no cozimento até ele começar a desgrudar do fundo da panela. Depois, você experimenta. Ah, deixa eu colocar um pouquinho de pimenta do reino. Depois, você experimenta, tá? Porque, por exemplo, Se o purê, você gosta um pouquinho mais de sal e o queijo ralado que você colocou não foi suficiente para deixar salgadinho no ponto certo, aí você pode corrigir o sal do purê, tá? Eu, né, para o meu paladar, essa quantidade de sal que já vem no queijo já é mais do que suficiente, tá? Vamos deixar agora ficar pronto. Enquanto a gente deixa ficar pronto aqui, você de casa aproveita para tomar nota dos ingredientes. São poucos os ingredientes que nós vamos repetir novamente para você dessa deliciosa maminha em pedra de sal com purê temperado. Põe na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amores, agora que vocês já anotaram todos os ingredientes, se eu pedir para você ficar com o caderninho de receita na mão, sabe por quê? Nós vamos mostrar para você que adora receitas em vídeo, como são as receitas em vídeo no nosso canal no YouTube. Você vai aprender agora a fazer uma torta regional, que é uma perdição. Vai, põe na tela. Olha aí para você que está chegando aqui pelo nosso canal, prepare-se. Hoje tem mais um vídeo receita esperando você, mas dessa vez com uma pegada mais regional, sabe? Uma coisa que tem batata doce, que fica mais funcional também. Imagina você preparar a delícia regional. Uma torta que a massa é de batata doce e o recheio é de carne de sol. Quer aprender? Primeiro vai na senha, ó. Se inscreve aqui no nosso canal, né, gente? Fica inscrito no nosso canal, depois pega o caderninho de receitas com a caneta, porque vai rolar uma delícia regional muito gostosa. Na tela. Mas eu vou deixar derretendo aqui a manteiga para o purê. Uma caixinha de creme de leite aqui. E o sal vai ficar por conta desse queijo coalho. Uma xícara de farinha de trigo. Vamos colocar aqui a manteiga. E a gente já vai colocar a carne de sol, que inclusive a gente dessalgou. A hormiga, ela deu uma fervura na carne de sol, depois que fez em cubinhos, para tirar o sal mais facilmente, tá? Colocar a cebola roxa aqui por cima. E a gente já vai colocar o voilà. Quatro ovos. Uma pitadinha de sal também, sabe gente? Eu vou despejar os ovos. E sabe o queijo coalho que a gente tem pra colocar por cima? Presta atenção, vou espalhar todo ele aqui em volta, hein? Pronto, gente. Agora, vai ao forno por no mínimo 45 minutos em forno de 200 graus. Eu falei pra você que essa era uma receita de tirar o fôlego, né? Aproveita e dá um like aqui no vídeo, obviamente, né? Tem muitos vídeos pra você curtir aqui no nosso canal e ir conosco pra cozinha, pra gente cozinhar juntinho, tá? Eu aqui e você de casa aí. Até o próximo vídeo. Viu que delícia? Aproveita, vai lá no nosso canal, o canal Segredos do Chef no YouTube e se inscreve. A gente vai no intervalo comercial e eu já volto pra montar esse prato final. Maminha em pedra de sal com purê temperado.